Boa noite, meu povo, a parte do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Eu tava aqui tentando fazer uma live, tentei duas vezes, a minha internet não tá legal, não deu certo. Telefonei pro Central, disse que reiniciaram a internet. E aí, em fração de segundos que fiquei, aí entrou esses tribulados aí, né, pra dar dislike. Eu tava falando aqui que eu ia mostrar a minha surpresa, né, Deus me surpreendeu nesse dia de hoje. Pra mim foi mais que uma surpresa, tá, porque eu não estava assim esperando, como eu não estava esperando monetização, nada, porque eu vim aqui para o YouTube, gente, com o YouTube, sabe, com desejo, nem falar direito, sabe, né, aleluia. Eu amo fazer a obra de Deus, eu amo servir ao Senhor, pois até que o Senhor tem me ajudado, até que o Senhor tem me guardado, tem honrado a minha pequenina fé. É, pouquinha demais, é pouca demais, mas esse pouquinho o Senhor tem honrado, e graças a Deus, por essa bênção, por essa maravilha que o Senhor tem me dado, por esses dias não tenho passado muito bem. Eu até falei na live, eu tenho um neto que essa semana foi preso. Ai, irmã, você, então, gente, é rebelde igual esse que você tem em casa, desobediente, não gosta de ouvir conselho. Mas, irmã, você fala, fala, minha vida é um livro aberto, como Paulo falou. Aleluia, glória a Deus. Eu também tenho problemas, eu também tenho lutas, eu também passo por aflições. Muitas são as aflições do justo. Muitas são as perseguições. E ele vinha vindo do serviço, pegou uma carona com amigos. Os amigos, sabe os amigos? De baile, de balada, de festa. E eu sou humana igual você é, né? E a polícia mandou parar, uma blitz. O rapaz não parou. E Deus deu um grande livramento. Sim, deu. Poderia ter levado um tiro, né? Pelas costas. Mas Jesus guardou. E lá na frente, uma outra blitz. Parou. E levou embora. Põe o bastante. Minha venda de serviço. Primeiro emprego. Desde outubro, trabalhando. Dezoito anos. Está preso. Está preso. Com o que? Negócio de tráfico. Colocaram lá pra ele. E está lá. A gente não sofre? Sofre. Você viu nascer. Você viu a mãe grávida. Você cuidou quando nasceu. Você ajudou. Né? Amoroso. Beijo na avó. Abraço na avó. Mas a avó sempre fala. Se afasta. Sai. Não dá certo. Você é conhecedor. Você sabe que isso aí está errado. Músico na igreja. Bom. Sai. Sai. Ah, avó. A gente foi criado junto. Não, avó. Não faço isso. Não sou isso. Não faço aquilo. Aí a minha mãe fala um ditado. Sabe, gente? Curte certo. Me diga com quem tu andas. Eu te digo quem tu és. É. Tá aí. Aí eu fiquei muito triste. Muita balada. Meu esposo. Aí eu apresento uma pressão alta. Emocional. Passei muito mal no final de semana. Estou me recuperando aos poucos. Mas Deus repõe o maravilhoso. Vamos ler a palavra do Senhor. Como a irmã Socorro não tem nada escondido. Não nada, 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 nada. Isso aqui é a nossa casa. Esse aqui é o nosso lugar. Nós contamos a benção. E nós contamos a vitória. Irmão, mas isso é uma benção? É, gente. Não podia estar morto. O policial falou, se a gente quisesse atirar pelas costas, tinha atirado. Olha, quem foi que fez esse milagre? Não foi Deus, não? Então. Então. A carne abate? Abate. Mas a Bíblia diz que nem sempre a carne está pronta. Mas o Espírito é forte. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Olha aqui, olha o que o Senhor falou conosco aqui na sua palavra. Lucas 8, o versículo 50. Aleluia. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo, não temas, crê somente, crê somente. Não temas, crê somente e será salva. Ah, mas não incomode o mestre, mas não, já morreu. Não temas, crê somente e será salva. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então eu falo pra você. Não temas. Tá doendo? Tá difícil? Ih, tem umas coisas aqui que machuca demais. É lógico. Sou avó, sou mãe. Né? Você também aí é avó, é mãe, é tia, é... Mas não temas. Crê somente. Eita palavra linda. Jesus aí fala pra mim assim. Ei, minha filha. Eu livrei da morte. Você tá chorando por quê? Eu fechei a sepultura. Eu fechei a sepultura. E você tá chorando por quê? Ele tá vivo. Eu posso transformar a vida dele ainda. Aleluia. E você tá chorando por quê? Deixa ele pagar o preço da desobediência. E você tá chorando por quê? Ele abandonou meus caminhos pra fazer a vontade da carne dele, dos amigos dele. E você tá chorando por quê? Você ora todo dia para mim pedindo o Senhor transforma. O Senhor tira aqueles maus amigos. Livra daquele caminho errado. E você tá chorando por quê? E eu tô trabalhando. Mas eu trabalho da minha maneira. Do meu jeito. É. Aleluia. Eu abro portas onde não há porta. Abro caminho no meio do mar. Quarenta, sessenta dias pros pais verem. E ninguém consegue. Só advogado. Aleluia. É? Quer um castigo desse? Aleluia. Melhor ficar com Jesus, né? Eu lembro de um presbítero que ele falava assim. Eu, hein? Eu prefiro ficar com Jesus. E eu também. Aleluia. E você? Eu prefiro ficar com Jesus. E você? Escolha a melhor parte. A boa parte. Escolha ouvir. Se assentar aos pés de Jesus. E ouvir a sua palavra. Que você vai estar livre de todo o mal, de todo o perigo, de todo o laço do diabo. Até da morte. Aleluia. Glória a Deus. Então, você não morre. Todos morremos. Até Jesus, que não merecia, morreu. Mas tudo tem o seu tempo. Aleluia. Glória a Deus. Não é quando o inimigo quer, não. É quando Deus quer. Então, vamos para o nosso assunto aqui. Hoje, o Jesus me surpreendeu logo cedo. Meu esposo chegou para mim e falou assim. Olha que chegou aqui para mim. Vocês sabem que meu esposo e vocês são os meus incentivadores. Se não, já tinha desistido de YouTube, tá? Já tinha. Ah, é muito cansativo. É muita coisa. E agora, gente, estão usando meu nome. Estão me xingando. Estão me humilhando com palavras. Eu não machuco ninguém. Eu estou aqui para orar por você. Foi Jesus que me torce a esse lugar. Eu amo o que eu faço. Eu não sou uma boa artesã. Eu não sou uma ótima cozinheira. Sou normal, igual qualquer outra pessoa, qualquer outra mulher. Eu gosto de pregar a palavra do Senhor. Eu gosto de anunciar o reino do Senhor. Mas tenho sido muito apedrejado aqui. Muito. Mas maior é Deus. É deslike. Eu não faço nada para ofender a sua vida. Eu oro para Deus abençoar você. Se você quiser ser membro do meu canal, amém. Se você quiser me dar um superchat, amém. Se você quiser orar por mim, amém. Não tem problema. A minha parte com Deus, eu estou fazendo. Pregar a sua palavra. Orar por você. Você gosta de mim, não gosta. Você não é obrigado a vir no meu canal, assistir nada. Você não é obrigada. Aí, de dar o dislike, fazer uma cachorrada. Usar meu nome. Ficar xingando os outros, usando meu nome. Não. Para que isso? Deus está te vendo. Deus conhece a sinceridade do meu coração. Deus sabe a que propósito Ele me trouxe nesse lugar. Então, a sua vida está na mão de Deus. A nossa vida está na mão de Deus. Não se joga pedra em uma árvore que não tem fruto. Qual é o seu fruto? Fruto da maldade. É. Fruto do espinheiro, vai colher um fruto cheio de espinho. Fruto do vento, colhe-se tempestade. Fruto da maldade, vai colher dor. Então, seja uma bênção nas mãos do Senhor. Não amaldiçoe a vida de ninguém. Não persiga ninguém. Faça a sua parte. Aqui tem cantinho para todo mundo, todos os gostos. Sinta-se livre. É livre a Bíblia. Você pode fazer o que você quiser. Aonde você quiser, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês aqui a minha surpresa. Olha. Olha o que chegou aqui hoje. A famosa carta do AdSense. Todo mundo deseja essa carta. Tem gente aí esperando essa carta há mais de cinco anos. Eu tenho seis meses de outubro. Eu tenho quase três mil amiguinhos. Eu tenho... Eu fui monetizada com quatro meses. E com mais dois meses. Hoje completa dois meses que eu fui monetizada. E hoje chegou a carta do AdSense. Isso aqui é Deus. Queira o inimigo sim ou não. É Deus. Tá bom? É Deus que está no comando da nossa vida. É Deus quem manda aqui nesse lugar. É Deus quem está nesse lugar. Essa porta ele abriu e ele fala que o homem não fecha. E o inimigo não peleja aqui para cantar de vitória, não. Aqui é Deus quem abençoa. É você quem é vitorioso. É nós quem recebemos a bênção. É nós quem somos vitoriosos. Fica com Deus. Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus. Me perdoa. Mas olha... Sou normal. Sou carne. Eu também me entristeço. E me alegro. Deus te ama e eu também. Se você não gosta de mim, paciência. Mas eu te amo. E Jesus te vê. Mas eu sei. Jesus te olha e te vê. E diz, filho, vou te socorrer. Aleluia. Fica em paz. Pai do Senhor. Fica com Deus. Tá difícil fazer live, tá? Não tô conseguindo. Mas Deus é bom.